Se você tá afim de comprar jogos em código de 25 dígitos para o seu Xbox, pra ficar na sua conta pra sempre, tá? Não é igual esses que você compra aí na internet, que você compra a conta junto e tem risco de perder o jogo mais pra frente. Desde jogos antigos até jogos lançamentos, tá? E se você também tiver interesse em renovar seu Game Pass aí com um preço muito barato ou assinar pela primeira vez, Vire e mexe, tem promoção todo mês pra vocês, tá? Entre em contato comigo também. Meu WhatsApp tá na descrição e o catálogo também. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui no Mostrolato de Playstation 2 e vamos lá dar continuidade à nossa série aqui no PES 2013. Bom, agora é a Liga de Campeões contra o Galatasaray. Jogo de classificação, sem a gente ganhar, obviamente. Temos 6 pontos de diferença do Napoli, que tá em terceiro lugar. Então, tente empatar. Tá ótimo também, né? A gente já vai estar classificado. A gente tá com 10 pontos no grupo. O Sporting tá com 5. O Napoli tá com 4. Eu sou o Pedro Souza e dou-vos as boas. E deixa o like logo no começo, que ajuda pra caramba se você curte a série, tá? Não se esqueça de comentar aí também como que tá o seu Rumo Estrolato. O que vocês mais gostam dessa série aqui? E é de extrema importância, tá, pessoal? Eu queria mandar um salve aí também pra galera que tá apoiando, né? Sendo membro. E se você quiser estar sendo membro igual a galera que tá aparecendo aí e aparecer todo o vídeo, mano, Clica no botão Seja Membro aí ou clica no botão Valeu Demais, assim como o Caterpillar ajudou também no vídeo aí passado, beleza? Também se vocês quiserem estar colaborando pelo Pix, se você acha que é a melhor forma, tá na descrição aí, tá? Meu Pix, qualquer valor também, é de extrema ajuda, pessoal. Agradeço demais, tá? É isso, vamos lá. Enfrentar o Gata Sarai. A dupla, como vocês puderam ver, a Guira Emanuel tem se dado muito bem intimamente. Teve um jogo só, até agora, que jogamos mal. Mas, basicamente, 93, 95% de sucesso em todos os jogos e que essa dupla esteve em campo, né? Acho que só teve uma derrota, que foi contra o Arsenal. Tirando essa, só deu bom. Só fazer. Pô, dá pra ter chutado, mano. O cara meteu um peixinho com a bola baixinha, mano, só. Pegar de direita. Nossa, toma. Água. Dá pra pegar em cheio, assim. Cabecear no cantinho, moleque. Batida cruzada. Nossa, o goleiro pulou pra trás, ainda pegou. Ajeitei bem o corpo. Agueiro, deixa comigo, agueiro. Deixa com o pai. Que tu já tentou. Já tentou. E é o terceiro gol de cabeceiro do Emanuel contra o Galatasaray, só nessa temporada, hein? No primeiro jogo, também fiz dois gols de... Ah, não, não, não. Minto. Foi de cruzamento, mas não foi de cabeceiro, não. Fiz dois gols de cabeceiro, então. Um foi de voleio, né? Bolaço. Batida cruzada, de direita. Ai. Isolei. Nem mole. Agueiro de cabeça, nossa. Pegou tudo invertido ali, mano. Nossa, que jogada do Baruch. E aí, Pontchimão. Que isso, cara? Era só ter segurado. O Baruch deixou dois pra trás, hein? Olha ele de novo. E aí, Pontchimão. Fez duas besteiras, cara. Concedeu um escanteio que não era nem pra ter concedido. Ó. Agora faz o gol contra. Tá, até aqui no gol contra você não teve. Não teve muita culpa, não. Mas, concedeu um escanteio desse, velho. Bate pro gol. Boa. Emanuel. Vamos que vamos. Vencer e vencer, hein? Na Liga de Campeões, essa temporada, ele tá insano, cara. Sabe por quê? A temporada passada, na fase de grupo, ele não tinha nenhum gol. Não tinha um gol, Emanuel. Mas agora, filho. Ele tá indo muito bem. E toma, ali. 2x1 pra cima do Galatasaray. Vamos perder esse jogo, não, hein? Nem empatar. Vai, Agüero. Só fazer. Ah. Que isso, cara? Passos foi perfeito. Só que ele adiantou o cabeceio. Perfeito. Caraca, o Richard conseguiu tirar ali. Em cima da linha. Hat-trick. O Richard conseguiu tirar em cima da linha. Essa bola pra construção de uma jogada épica aí pro hat-trick. Primeiro hat-trick do Emanuel. Nessa Liga de Campeões. Boa. Classificar. A chave de ouro. Que partida o Emanuel. Jogou muito. Coloca 7,5 pra vocês verem. Tio, que eu joguei muito. É no mínimo 8,5, rapaz. Não aceito menos que isso, não. Mas do jeito que tá ultimamente. Aí, classificado. Até cortei a cena sem querer. Mas estamos classificados. A oitava de final. Ah, finalmente. Nove. Estamos classificados para oitavas de final. Zalata Sarai eliminado. Bom, vamos lá. Agora, jogo pela Premier League. Jogo contra o Sol Hapton. Vamos dar uma olhada na classificação aqui pra vocês verem. Passamos o Liverpool na última rodada. Mas ainda estamos empatados com a mesma pontuação. O Liverpool empatou com o Fulham. E a gente venceu por 4 a 0. Quem foi mesmo que a gente venceu por 4 a 0? Foi o Norwich City. Vencemos lá. Na casa deles, né? Vamos lá. Jogo em casa agora. Contra o Southampton. Cara, tá frio, hein? Tá frio na cidade de vocês, mano? Aqui tá um solzinho. Tá um tempo limpinho, tá ligado? Mas tá bem frio, cara. E eu tô de camisa ainda. Simbora pra esse jogo, então. Perfeito. É só fazer. Mas aí a jogada do Adam Johnson não foi tão boa assim. Toma. Chapadinha no mesmo canto do goleiro. Ó. Também tem uma comemoração do Kaká agradecendo a Deus pelo gol. Um a zero. Caraca, esse jogo aqui, o Manuel tá insano, tá? Já começou como? Caraca, vocês viram o Teloma? Que da hora. Ele já mostra gol na hora que a bola entra. Ah, não deu pra ver. Mas vocês viram, né? Toma. Nossa, goleiro. Vai, que tetinho. Oh, tentou jogar no contrapé. Olha a bola. Acabou indo pra fora. Agora o do Emanuel também. Olha só, mano. Hum. Sabia. Ah. Droga. Errei. Perdi um gol, hein? Perdi um gol. Boa, nossa. Em cima do goleiro? Ah, esse jogo tá muito fácil pra um placar baixo, né? Poderíamos ter feito bem mais. Mínimo 3x0 aí. Olha só. Aqui. Estão perdendo a bola de um jeito tão bobo, tá ligado? E se a gente nem tá jogando bem. Se tivesse jogando bem mesmo, eram uns 3, 4 gols aí. E só o Raptor tá vacilando bastante. Estão organizados rapidamente. Boa. Agora sim. Então. Depois dessa pode acabar agora. Isso. Depois dessa pode acabar. Perdeu um gol desse, amigo. Aí não dá, né, Emanuel? Cara, ainda bem que a gente fez aquele gol, velho. É capaz de a gente empatar e sair com 5,5 ainda, velho. Que partida horrível, né, Emanuel? Horrível, Emanuel? Perdei esses gols aí, na moral. Pessoal, parece que a fase de apuramento acabou, hein? Acabou, hein? Vamos dar uma olhada, então, na... Oh, boa, mano. O Liverpool perdeu. Olha só quem chegou na tabela. Newcastle e Manchester United. Deixa eu tampar aqui pra vocês verem. Chegou... Dois times ali, mano. Passando o Liverpool, né? Depois de atacar 39 e 39 também, junto com... Com eles. Mas é bom. A gente tá uma... Uma distanciazinha aí, né? Bom, agora o jogo da Liga dos Campeões. O técnico fez bem me colocar no banco. Que eu preciso descansar pros jogos importantes, né, velho? Que é pro Manchester United, inclusive. Nem tinha visto quem tinha enfrentado hoje, né? Manchester United, boa, boa. Daqui a pouco vai virar o turno. Já, já, vamos enfrentar o Liverpool de novo, né? Nossa. Isso aqui é um deboche, tá? Isso aqui é um deboche, mano. Nunca vi máquina fazer gol assim. Assim, não? Assim, não? Isso aqui é um deboche enorme, velho. Só vou entrar agora ainda no primeiro tempo, no lugar do Adam. Ou seja, vou estar entrando como meio campo, meio de ligação. E o jogo tá uma zero ainda, tá? Mas pelo menos tá entrando no primeiro tempo, isso é bom. Boa. Toma, ali. Mas ninguém veio marcar. O cara ficou ali, tranquilaço. Paradinho. Eu falei, eu esperei tocar. Fez a boa. E o Mano entrou pra empatar o jogo. Boa, Don Jones. 1x1. Boa, Balotelli. Vai, Jongudet. Eu, o chuta. Uh. Boa, boa, boa. Foi jogado. Jogadasse tudo Balotelli, né? Ah, que o Manoel marcando pra caramba nesse jogo, tá, filho? Eu tô jogando como meio de ligação. Como segundo volante, né? Então eu volto bastante pra marcar e eu tô marcando muito bem. Lembrando até os tempos de Van Der Luuk. Bora, bora, bora. Último ataque, hein, velho. Último ataque. Se der bom. A gente faz. Quem sabe o gol da virada. Ai. Ai. Adiantou muito. Achei que soubeu pro Adon Jones ainda. Tá bom. Ainda também o primeiro. Não mudou nada no grupo. Primeiro jogador da partida. Tirei sete. Achei que ia tirar seis e meio. Essa aqui eu não joguei tão bem, mas foi mais pelos desarmes, né? Que eu fiz. Vamos lá. Sorteio. Ah, barbadinha, cara. A Jaceio se classificou pra oitavas da Liga dos Campeões. Vamos lá. A Eke Atenas enfrentou o Real Madrid. A Jaceio de Madrid e PSG. Bom jogo. Vamos enfrentar o Ajacio, né? Zenit vai enfrentar o Clube Bruce. Cara, você tem percebido que nas oitavas de final a gente tem pegado times bem mais ou menos, cara? Bem fraquinhos. Ó, Arsenal vai enfrentar o Spartak Moscou. Toulouse. Ah, vai enfrentar o Manchester United de Paoloca e Fiorentina. E Sporting do Liverpool, mano. Cara, cara, vocês perceberam que tá com baixos times, né? Cara, faltam os italianos aí, mano. Faltaram os italianos aí, hein? Cadê os italianos nisso daí? Só tem Fiorentina? Faltou Milan. Napoli. Napoli. Tinha como, né? Juventus. Cadê? Faltou, hein? Técnico fez a boa. Fez a boa. Ele gostou de eu jogando de meio de ligação e... E... Assim ficou, né? Ó, Juventus ficou pra trás. Ficou em último. No grupo do Ajacio ainda, hein? Caraca. Ó, se o Madrid ficasse em segundo, a gente ia pegar o Real. Faltou mais quem? Faltou o Milan. O Milan também ficou em último. Grupo do PSG, cara. Que isso, cara. Só... Só deu Fiora mesmo, hein? Só deu Fiora, mano. Cadê o Barcelona? O Barcelona... O Barcelona nem na Liga de Campeões entrou, velho. Caraca, o Ajacio ficou pra trás também. Caraca, a gente ficou pra trás no grupo do Motherwell. Aí que é Tennis Club Bruce, mano. Cara, a Kirivin também ficou pra trás. O Valencia ficou pra trás no grupo do Paok. O que tá acontecendo, velho? Champions League da Zebra, hein? Agora partiu pro Real Trafford enfrentar... Um dos vice-líderes aí. Partida importante, hein? Enquanto vai rolando a cena de entrada... Aproveita pra deixar o like. Compartilha aí o vídeo pro teu amigo, mano. Fala... Pô, mano. Tu joga o Rumo Estrelato aí, ó? Assiste esse canal aqui que é brabo. Canal do Samuel Cadete. Conhece? O Homem do Rumo Estrelato. As curiosidades. Pô. Vai se amarrar, mano. Clássico de Manchester. Vai ser da hora, hein? Para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luiz Freitas Lobo. Olá, Pedro. É fantástico estar aqui hoje. Está um grande ambiente. Olha o jogo. Primeiro clássico de Manchester do Emanuel. Aqui na divisão por parte do Luiz Freitas Lobo. Pessoal, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso grupo na Copa do Mundo, tá? Já saiu o sorteio. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Estamos a momentos do pontapé de saída e a chuva não para de fustigar o relevado. Titearito, Hidicard. Mano, os caras estão com Hidicard apenas. Um dos melhores jogadores clássicos aqui do PES. Quem é que leva, hein? Mas Teronata já conhece a fuga do Emanuel, hein? O tanto que eu já castiguei eles no passado. Na época de Premier League, Liga dos Campeões também, né? Inclusive na temporada passada. Quando eu jogava com o Ajax ainda, né? Castigamos o Master United. Agora é hora de fazer o repertório. Ah, não. Perdão, perdão. Na temporada passada não, na temporada retrasada. Na temporada passada a gente perdeu pro Master United na final da Liga dos Campeões. Boa. Colocadinha? Nossa, na trave, mano. Na trave, cara. Boa. Agora entrou na área. Vai. Faz. Chute pro gol, mano. Aveite o zagueirão aí. Por um momento até pensei que fosse o Agüero. Mas valeu, Agüero. Agüero não tá jogando hoje. Boa. Nossa, que passe, hein? Que passe. Que passado da Emanuel, mano. Valeu. Foi bem curtinho, tá ligado? A Dan Johnson me ama, mano. Não tem como falar que não. O cara sempre toca a bola pra mim. Olha isso. Não importa a posição que eu esteja, se eu tiver marcado ou não. O cara sempre passa a bola pra Emanuel, velho. Boa. E como de costume, Emanuel marcando contra o Manchester United. Ah, o cara achou que... O cara achou mesmo que ia pegar a bola. Olha o capitão aqui. Olha o capitão do Manchester United, a movimentação que ele fez. Olha lá. Olha lá, achando que ia dominar a bola. Toma, mano. Emanuel pegou de surpresa. Olha o chute prensado, mas isso é perigoso, hein? Às vezes tu acha que não vai dar nada, mas vai lá o goleiro spawn, mano. Nossa, no finalzinho que tu vai entregar, cara. Ainda bem que o zagueiro tava... Os zagueiros aqui são os melhores, mano. Pelo menos em questão de ficar ligado eles são os melhores. E sempre estão ligados no jogo. Mas é isso. Vitória. Boa pra cima do Manchester United nesse clássico de Manchester. O Manchester United foi neutralizado. Jogamos muito bem. Merecemos a vitória. Ih, afastando eles da gente, né? Derrubo empatou. Perdeu. Porém foi pro Neoclas. Coisa... Vamos lá. Ainda não é pra comemorar muito, não. Porque foi o Neoclas. O Neoclas ainda tá na cola, tá? O Neoclas ainda tá com dois pontos de diferença. Só que jogamos o Manchester United pra baixo. Isso é bom. Evolução. O efeito foi pra 92 e só isso. Agora, olha só quem que me chama. Olha só quem que me chama. Nenhum desses dois me chamaram. A janela é inteirinha, velho. Agora eles caras vão me chamar na metade da temporada, pô. Aí não dá, assim. Aí não dá, amigo. Agora, último jogo do primeiro turno. O jogo contra o Stoke City fora de casa. Estamos com o titular de novo. Centro-avante. De volta ao ataque. Cara, Neoclas agora dois pontos de diferença. Cara tão forte, parece. Nevando. Chegou o inverno aqui na Europa. Nossa. Só parece que ia ser tão forte assim que ia ter dado com um X ali. Ai. Muito forte. Nossa. Quis jogar. Manoel. Manoel. Você é louco, ó. Deve ir pra enganar. Tá sedento, mano. Manoel, tá sedento. Desde o final do vídeo passado até esse. Ele só quer gol. Olha isso. Tietinho. Da hora esse, hein. Venha me marcar. Venha. Ah, o alto. Olha o chute. Nossa. Quase, hein. Dominado no peito. Bateu pro gol. Quase que foi. Ah, eu tava ligado, filho. Ô, cara. Esse goleiro, eu vou te falar uma coisa, hein. Vou te falar uma coisa, hein. Toma. Ah, goleiro. Aí também já cai demais, né. Chute colocado perfeita do balo. Que golaço. 1x0. Assistência do Kelvin. Boa. Kelvin é reserva, né. Tá tendo boas oportunidades. Treinador e jogador são muito bravos com este desagrado que o público mostra. Não tinha nem como. Uma. Está na área. Baixo. E remata. Tá de brincadeira, cara. Que que é isso, velho? Não sei quem tem mais mérito ali. Se foi o atacante que... Mas... Não sei se o atacante teve demérito se o goleiro teve mérito. Que o atacante meio que subestimou, né, goleiro. Eu esqueci que o goleiro está numa fase ótima. Acabou finalizando ali de qualquer jeito, né. Ou foi o goleiro que pegou com a cintura. Wilson Palacio. Deixa não. Deixa não que está 1x0 ainda. Isso. Boa. Agora faz golzinho. Penalti. A bola foi sucada para fora. Esse goleiro, cara. Não é possível, mano. A bola cruza a baliza. Olha esse goleiro. Ele encaixou o cabeceio de Emmanuel, velho. Tudo bem. Tudo bem. Para você que não joga Play 2 vai até achar normal, né. O cabeceio fraco desse. Mas geralmente o goleiro não encaixa, velho. O cabeceio é queimar roupa assim. Pega essa, então. Ah! Ah! Pô! Finalmente, né. Pô! Finalmente, né. Não é possível, cara. Se pegasse essa... Olha, ele se cobrou ainda, tá. Vocês viram que ele deu um um pizão na trave. Esse goleiro é aqueles que... Dá medo. Finalmente, 2x0. Essa aí é inesperável que eu ia meter lá no cantinho, né. Ele tava mal posicionado. Boa! Ah! Era pra chutar. Ainda esperei a bola cair um pouquinho antes de apertar o quadrado. Boa! Queria fuzilar esse goleiro dentro. Dando raiva esse goleiro aí. Boa, boa, boa. 2x0. Ótimo resultado. Como uma equipa se bateu hoje. Caraca, se não fosse o goleiro deles, eram uns 4x5x0, hein. Vocês viram, ele levou 2 gols, né. Ele levou 6, ó. Eu tô vendo que esse goleiro não é qualquer coisa. Begovic. Não vou esquecer o nome desse cara. Manoel fez o 18º gol. O Manchester United empatou. Boa! Cadê o... O Neucaso ganhou. E o Arsenal ganhou também. O Liverpool. Venceu também. É, pessoal. Tô disputando com o Lewandowski, mas eu tô com 5 gols de diferença. Tô com 18, ele tá com 13, tá. E logo depois vem o Campo, Melgiru, e Chareto, Close, Elavich e Volga. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham curtido. Mas, como eu prometi, vamos ver aqui a... Como é que tá? Nosso grupo da Copa do Mundo. Finalmente vamos enfrentar o Brasil, velho. Caraca, que legal, hein. Finlândia, Brasil e Israel. Wow! Brasil, Brasil, Brasil. Que legal, hein. Esse é o nosso grupo da Copa do Mundo. Deixa eu ver os outros grupos, cara. Aproveitar que a gente já tá aqui. Vai dar pra ver? A gente não dá pra ver, não, por causa dessa... Desse apuramento aqui do playoff. Não vai dar pra ver. Só se olhar pelo calendário mesmo. Mas aí é mais complicadinho. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Ó, só lhe dei assistência também, hein. Ah, não. Ah, pô. Falou que eu venci o prêmio de assistência? Eu tô na lista, né. Os caras estão com 9 assistências já, mano. Não esquece de deixar o like, ajuda pra caramba. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E é nóis, tá? Não esqueça de colaborar, caso você queira colaborar aí, junto... com o Pix, né. Ou sendo membro, ou pelo Valeu Demais, que ajuda pra caramba. Fechou? Hum... Tchau, Tchau. Tchau.